Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e nesse vídeo eu quero falar sobre o notebook Samsung Galaxy Book 4 e deixar minhas primeiras impressões. Já saiu o vídeo de unboxing no canal, eu não entrei muito em detalhes sobre primeiras configurações, enfim, nada do sistema, mas usando já deu para perceber algumas coisas porque o intervalo que eu saí do Book 2 e entrei em contato com o Book 4 foi um intervalo curto, então deu para fazer esse comparativo, tá? Então eu queria comentar sobre design e construção que foi o primeiro ponto que mais me chamou a atenção, né? Esse notebook aqui, ele vai ter o corpo todo construído em metal e essa parte, né, da tela, essa moldura da tela vai ser em plástico. Na minha experiência de um ano e seis meses com o Book 2, quando eu levei ele na mochila, né, o contato dessa parte de plástico com essa parte de plástico também do Book 2 fez com que surgissem algumas marcas também, algumas ranhuras, né, o plástico com o plástico ali. Nesse sentido, eu comecei a recomendar ainda durante o uso do Book 2, você colocar essa tela, né, que vem junto com o notebook quando você for fechar ele e deixar dentro de uma capa sempre que for transportar na mochila, né, essa telinha aqui, ela vem dentro da caixa, então não vai ser um grande problema adquirir, nem, enfim, né? Então é isso, eu acho que a construção em metal também deixou o notebook mais leve, né, e assim, por mais que sejam 300 gramas mais leve, a gente tem que pensar que um tablet pesa 500, então, você levar um notebook e um tablet acaba pesando ali cerca de 2 quilos, eu acho bem razoável, né, fazer esse uso e ter um setup portátil com duas telas, porque a Samsung permite isso também com o ecossistema. Sobre a parte de tela e qualidade de imagem, o que eu já senti aqui, né, é que a tela, ela tem um brilho mínimo melhor, né, então ela brilha mais no mínimo e o brilho máximo também é melhor. Questão das cores, eu não senti diferença, tá, eu acho que as cores do Book 2 já são muito boas, a gente vai ver como que a questão da tela e o uso da bateria vão acabar conversando aí com esse 5, não, com esse Core 5 121, tá? Sobre desempenho em hardware, eu já instalei o Forza Horizon aqui, eu posso dizer que tem um salto significativo de desempenho da linha Book 2 e Book 3 para essa linha Book 4, não só pelo processador, né, que é melhor, mas também porque essa placa MX da NVIDIA tem um desempenho semelhante ao que a gente vê na Intel Arc, né, que tinha tanto no Book 3 como agora no Book 4 Pro. É um desempenho realmente impressionante, esse notebook aqui já começa a desempenhar bem tarefas profissionais e jogos intermediários até altos se você fizer algumas adaptações gráficas, tá? Eu queria falar também sobre a parte do teclado e do trackpad, eu vou mexer aqui só para o teclado acender, então, finalmente um teclado retroiluminado na linha, enfim, intermediária da Samsung, eu acho um avanço importante. Eu não tive experiência com teclado retroiluminado durante todo o período que eu usei o Book 2, mas eu tive, né, com o notebook gamer da Dell, com o MacBook Pro M1, então, estou retornando aí, vamos ver se eu sinto alguma diferença muito grande. Para trabalhar de noite, eu já sei que é melhor, tá? Então, eu vou só ver como é que a longo prazo esse uso me ajuda. E sobre o layout do teclado, a Samsung mantém, né, então aqui o W vai compartilhar a função com o ponto de interrogação e a gente vai ter a barra pendendo ali para a direita também, tá? Aqui vai ter o leitor de impressão digital que só está disponível em algumas versões do Galaxy Book 4, tá? Se eu não me engano, só a versão com MX570 e vai ter leitor de impressão digital e teclado retroiluminado. Não me confirmaram ainda se a versão i5 sem placa de vídeo vai ter essas duas funcionalidades. Sobre o trackpad, eu sinceramente não quero deixar nenhuma opinião nesse primeiro momento, tá? Porque não deu tempo realmente de falar nada que seja relevante, eu acredito, para quem está buscando comprar, mas o clique, eu posso pelo menos deixar, o clique é sólido, ó. Eu acho que dá para ouvir aí. É um bom clique, não tenho mais comentários a dizer, certo? Então, gente, concluindo, minha experiência ainda com esse notebook é muito crua, eu vou fazer mais testes, vou começar a testar Forza Horizon e GTA V nesse primeiro momento. Também teve uma pessoa que pediu Overwatch, que é um jogo de tiro, enfim, eu vou fazer o teste com Overwatch e deixo aberto nos comentários, né? Aí embaixo, deixem sugestões dos tipos de testes que vocês querem ver com esse Galaxy Book 4. Eu sei que muitas pessoas vão comprar ele ano que vem ou daqui a alguns meses, de modo que eu quero deixar um acervo de vídeos que seja útil para esse público, certo? Vou fazer download também do DaVinci Resolve e deixar os testes aqui com edições tanto em 1080p quanto em 4K, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, até mais!